Oi, eu sou Kimberly Mello e vou apresentar as notícias impressas do jornal O São Gonçalo de amanhã, 13 de maio. A agente de saúde Joseandra de Moura Mesquita, de 33 anos, foi assassinada após reagir a um assalto no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo. A divisão de homicídios investiga o caso. Estudantes que ocupam o Colégio Estadual Pandiaca Lógeras encontraram insetos nos reservatórios e filtros da unidade no Alcântara. Professores da rede estadual de Cabo Frio fizeram um protesto na ponte Feliciano Sodré, no centro da cidade. A manifestação interditou o trânsito na região por aproximadamente uma hora. E no esporte, o Itaboraí empata com o Aldax, mas continua na liderança na Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca Série B. Outras notícias você acessa em nosso site e no Facebook. Curta a nossa página e também assista os nossos vídeos no YouTube. Tchau!